Um dia desses Muitos olhavam e até sentiam pena Vendo aquela morena que eu tirei pra dançar Pois a bandinha tocava chote rancheira Valsa banhão e banheira e eu não queria parar Pois a bandinha tocava chote rancheira Valsa banhão e banheira e eu não queria parar Mas de repente eu olhei para o lado E o jovem assustado bem pertinho da cozinha Pois ele estava a discutir com o cabeludo Que dizia ter de tudo até a loira que ele tinha Logo em seguida veio o dono do salão Pegou o cabeludão e levou pra delegacia Parou a briga e nós voltamos a dançar Continuamos a brincar até o clarear do dia Parou a briga e nós voltamos a dançar Continuamos a brincar até o clarear do dia Muitos olhavam e até sentiam pena Vendo aquela morena que eu tirei pra dançar Pois a bandinha tocava chote rancheira Valsa banhão e banheira e eu não queria parar Pois a bandinha tocava chote rancheira Valsa banhão e banheira e eu não queria parar Música 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 Música